Queridos irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A nossa leitura de hoje do Evangelho segundo Mateus, do nosso irmão Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, é intitulada Perfeição e Aperfeiçoamento. E ela diz assim, Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 48 Todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimentos e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor a cada dia. Não podes hoje ostentar a areola da santidade, mas conseguirás estender sem entraves, em teu benefício, os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante os sofrimentos que te assaltam a vida. Entretanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Não sustentarás de inopino a atitude superior e espontânea da caridade simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa, mas podes sorrir contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto à verdadeira justiça. Realmente, não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença, de certo, nublaria o semblante dos anjos. No entanto, podes ser o apoio firme do lá em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvilo, o consolo e a paciência incessantes. Não te creias capaz de atrair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza, A semente de agora será flor no porvir e a flor de hoje será o fruto amanhã. Disse Jesus, sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já sejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de iniciar. É formador, agosto de 1958. Querido irmão Jesus, que desde agora nós possamos ser o cultor da compreensão e da gentileza dentro da nossa própria casa. Que nós possamos doar de improviso a migalha que nos sobra em auxílio ao companheiro necessitado. Que nós possamos calar a palavra escura ou amarga capaz de emergir de nossos corações para os lábios. Que ainda hoje, Senhor Jesus, nós possamos ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Que nós possamos, enfim, aprender a começar, nos esforçando por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, para que a perfeição nos seja um dia, preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos o luminoso porvir. Que assim seja.